Galera, a loja acabou de atualizar e hoje é a última loja de itens da temporada. Não esqueça, compre o passe de batalha usando o código GABRIELGF. Vai ter sim live de virada de temporada, beleza? Hoje de madrugada eu vou estar iniciando uma live pra vocês, então fiquem ligados aqui no canal. Se você vai acompanhar essa live de madrugada, já pausa esse vídeo e comenta EU VOU aqui nos comentários. Só se você for ir. Eu sei que tem muita gente que é ocupado ou algo do tipo, mas eu quero ver se vai ter alguém que vai assistir hoje de madrugada. Se você vai, comenta EU VOU, beleza? Pra mim tá sabendo. E bom, simbora e vamos lá. Como vocês podem ver enquanto isso eu tô mostrando pra vocês, ó. Os itens, ok? Temos aqui a Naomi Sacerdotisa Sombria, temos aí os seus dois estilos e também temos aqui a Cat Rasga Fendas. E também temos a Cat Rasga Fendas também, só que picareta, beleza? Bom, pose de saque e tum, tum, tum. Ela vai virar ainda e ficar, ó, brabo, não tem como, velho. É profissional. Lembro que a Epic Games me mandou todos esses itens aqui da Naomi Osaka. Então, muito obrigado a galera da Epic que me mandou adiantado naquela época. Quando ia vir pra loja ainda já tinha todos os itens, então muito obrigado, tamo junto. É nóis. Aqui os itens separados. Aqui na parte de baixo tem um pacotola dourada. De novo tá na nossa loja. Mano, eu mostrei isso aqui dessa semana, eu acho. Semana passada? Não sei, mas tá na loja de novo. Rapaz, esse é o ouro também, né, padrão e o Yaza Delta. Aqui na parte de baixo, Patrulha de Assalto voltou pra loja. Ruby das Sombras voltou de novo pra loja. Ela tinha voltado esse mês, se eu não estou enganado. Temos a Zero com o Buraco Negro. Temos .0, 500 V-Bucks. Patrulha de Assalto já voltou aqui. E também temos a Sonhadora morando na loja de novo, né? Como sempre, a Sonhadora tá morando na loja. Na moral, alguém lembra aqui do pacote Coringa? Pacote do Coringa? Se vocês lembram do pacote do Coringa, comenta aí. O pacote do Coringa ficou muito tempo na loja. Tempo é foda, muito tempo na loja. Já o musical, não sei que som é esse ainda. Depois tem que dar uma olhada. Extraterrestre. Aquele jeitão. Procure o X. Tostadinhos. Ok, esquentadinho ali, ó. Os marshmallows. Ok, aqui na parte de baixo, show do surf. Pacote Fofura Feu Puda Cremosinho. E os itens que continuaram aqui na parte de baixo. Chazão, não esqueça. Olha só, você que tá assistindo até aqui, eu vou fazer a live de virada de temporada. Na hora de você comprar o passe de batalha, não esqueça de usar o código GabrielGF na loja. Se você vai comprar o passe, comenta aqui abaixo. Eu vou comprar o passe te apoiando. Que eu vou tá sabendo que você vai comprar o passe me apoiando. E que Deus abençoe vocês que estão me apoiando. Que Deus abençoe, mano. Vocês têm muito sucesso, todo mundo que me apoia. Me ajuda demais, então. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu sei que é de pouquinho em pouquinho, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai juntando. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe a todo mundo que tá me apoiando. Essa é a última loja da temporada. Vai ter virada de temporada. E se você vai colar, comenta. Eu vou colar na live de virada de temporada, beleza? Tamo junto. Hoje tem uma coisinha lá. Depois me lembra de uma voz hoje na live. Não sei se alguém vai lembrar, mas lembra. Eu mostrar uma voz diferente no meio da live hoje de virada de temporada, beleza? Fica ligado lá. Ouça o código GabrielGF e clica no vídeo que tá aparecendo na direita embaixo aí da tela. É brabo. Fique com Deus e até o próximo vídeo aí. Falou!